Um homem ainda não identificado, de aproximadamente 35 anos, caiu na manhã de hoje, no córrego da Avenida Ernesto Geisel, perto do Ordo Florestal, viu? De acordo com testemunhas, a vítima que sempre está pela região, caiu de cabeça, de uma altura de quase 6 metros, dentro do canal de água e ficou bastante machucada. Vocês estão vendo hoje, né, a movimentação do corpo de bombeiros. Eles tiveram de fazer o socorro no local e uma escada foi usada pelos militares para subir até, né, e fazer o resgate do homem. Lembrando que aqui em Campo Grande choveu na manhã de hoje, até o momento esse homem não foi identificado, ele foi levado para Santa Casa e ele está entubado. Pessoal, é a primeira informação, a gente vê aí, né, a chuva caindo da capital, ele teria caído de cabeça, na parte ali, né, na parte acimentada. Ele teria caído, olha, hoje pela manhã e é uma velha pessoa conhecida na região aqui em Campo Grande.